E olha só, deu tudo certo. Uma das etapas mais delicadas da ponte na capital aconteceu no fim da noite de ontem. Nossa equipe acompanhou de perto os trabalhos da transferência de 80% da carga da ponte Ercílio Luz. O fechamento do canal de navegação marcou o início dos trabalhos que foram acompanhados por equipes do governo, bombeiros, imprensa e policiais que virão esta etapa de cima da ponte Ercílio Luz. Depois de uma breve vistoria, 10 para meia noite o presidente do DINFRA tocou a sirene e uma equipe técnica de aproximadamente 40 homens começou a elevar em 10 centímetros o vão central da ponte que tem 339 metros. Missão terminada em tempo recorde 10 minutos. Sucesso total na primeira fase, tudo correu como esperado, operação muito segura, todo mundo muito confiante também. A gente tinha o processo bem nas mãos do que estávamos fazendo e não tivemos surpresa alguma, tudo muito bem, tudo muito controlado, o sistema utilizado também, um sistema de ponta, um mundo. A Enepark, que é a empresa que forneceu esse sistema, ela é referência mundial. Então não tivemos qualquer dificuldade durante a execução do procedimento. No total foram utilizados 54 macacos hidráulicos que no início desta madrugada passaram a sustentar os novos calços para erguer um dos maiores cartões postais de Santa Catarina. Agora nós vamos dirigir ali para a central, onde tem o outro motoramento, que é as reações internas das peças, as tensões, as deformações de cada peça. Então agora nós chamamos de um período de acomodação da estrutura, que ela estava trabalhando assim desde 1926. Então nós estamos mexendo numa estrutura que estava há quase 90 anos, todas as peças trabalhando num sentido, as tensões. Agora a gente está começando a restribuir as cargas que estão elevando, e isso é muito importante verificar o que está acontecendo. Então daqui a alguns minutos a gente já recebeu notícia que está tudo dentro do previsto, mas por precaução a gente vai esperar esse período. Além de elevar conforme o previsto, foi feita ainda uma verificação do comportamento dos sistemas de monitoramento. Para que a transferência final dos 80% da carga aconteça, serão necessários pelo menos mais três noites iguais às de ontem, com algumas pausas. Esta é considerada a etapa mais sensível da obra, e nas próximas 24 horas, outros 10 centímetros também serão erguidos. Com a conclusão desta fase, todas as barras de olhau que chegaram em junho a Florianópolis poderão ser substituídas. O restante da obra deve levar oito meses, quatro para suspender a carga e retirar os velhos cabos pendurais, e as antigas barras com molhais, e outros quatro para colocar as novas peças. A previsão é de que a ponte seja entregue em dezembro de 2018. Estamos todos de parabéns, a etapa foi com sucesso, isso nos deixa muito felizes, e nos redobra a confiança de que em dezembro do ano de 2018 estaremos passando todos aí por cima da ponte de Silvio Luz, para diminuir o sofrimento do povo aqui de Florianópolis e da Grande Florianópolis, na questão da mobilidade urbana. A nova ponte receberá 2 mil toneladas de estrutura de metal, o que representa uma renovação de 40% da atual.